O arquivo do forró, brega e samba e retrospectivas históricas daqueles que fizeram nossa alegria nos anos 50, 60, 70, 80 e 90. Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Apresentação, Tiago Abrantes. Produção, Rafaela Alves. Edição, Rodrigo Mendes. Vietas, Perfelino Neto, do programa Memória do Rádio. Nascido em 23 de junho de 1940, no Agreste de Pernambuco, no distrito de Fazenda Velha situada no município de Brejo da Madre de Deus, Reginaldo Alves Ferreira ficou conhecido no cenário fonodiológico como Camarão e posteriormente chamado de Mestre Camarão. Em entrevista por telefone a P. Felino Neto, o Mestre Camarão fala de seu início no fole de oito baixos do pai e de como passou posteriormente para o acordeão. E também conta a história de como foi apelidado de Camarão por Jacinto Silva e entre outras curiosidades. Ouçamos. Da tradição de acordeonistas famosos, passaram pela vida e não mais pertencem ao mundo de hoje. Entre eles estão Antenor de Silva, Mário Mascarenhas, Mário Genário Filho, Sivuca, Mário Zan, Chiquinho do Acordeon, Dominguinhos e Camarão e Julinho. Com Dominguinhos e Camarão fizemos entrevistas por telefone recordando momentos da história daqueles dois sanfoneiros. E como Dominguinhos já teve sua vez, agora é com Camarão que passamos a conversar. Mestre Camarão é nordestino. De que região? Eu sou de município de Brejo de Madre Deus. Pernambuco? É, sim. E o seu verdadeiro nome? E por que o apelido de Camarão? Reginaldo Alves Ferreira. Sim. Eu tenho esse apelido de Camarão porque eu trabalhava no rádio e cheguei um domingo de manhã muito ensolarado e fui entrando já na hora do programa. Era um programa de auditório e o cantor, quando eu tirei o instrumento para fazer a introdução, ele não entrou direito na música, não se atrapalhou. Ou ele ou foi eu, não estou lembrado. Eu sei que ele olhou para mim, não lembrou o nome e disse de novo Camarão. Só foi isso que aconteceu e pegou de um jeito que não teve quem tirasse mais. Pois é, e esse cantor que disse isso, considero ele um grande compositor e cantor de música nordestina, infelizmente injustiçado, que é o nosso Jacinto Silva. É, Jacinto Silva, exatamente. A propósito então de Jacinto Silva, ele também era um grande intérprete do Coco. É, ele inclusive trabalhou comigo num trio que eu tinha de forró chamado Trio Nortista, ele trabalhou comigo. Depois que eu parei com o Trio Nortista, aí apareceu um colega lá de São Paulo e pediu a minha autorização para usar esse nome. E ele ficou usando o nome, até gravou uma música que foi sucesso, A Vé, Debaixo da Calma, não sei o negócio, um negócio assim. Me recordo disso, fez muito sucesso aqui na Bahia. É. E como era a infância do menino Reginaldo Alves, embrejo de Madre de Deus? Eu era na zona rural, né? Acompanhava muito meu pai nas tocatas que ele fazia, ele era sanfoneiro. E comecei a tocar, assim, com seis anos de idade, por aí assim, e sete anos eu já estava tocando mesmo. Eu tenho até uma foto tocando aos sete anos, uma feira daqui de uma cidade do interior chamada São Caetano. Dali eu vim para Caruaru, fiquei em Caruaru a minha infância e adolescência e tocando já um pouco, né? Daí foi quando eu ingressei na Rádio Jornal. Rádio Jornal do Comércio. Exatamente. E Camarão aprendeu a tocar sanfona de oito baixos ou foi já o acordeão comum? Não, foi sanfona de oito baixos. Inclusive eu tenho um disco gravado, meu primeiro disco foi com a sanfona de oito baixos. É uma raridade, não é, Camarão? É. Porque eu, como pesquisador, também não conheço, aliás, o Antônio Costa que me falou das suas qualidades também como sanfoneiro de oito baixos. É o seguinte, você, depois você manda o seu endereço direitinho que a gente faz uma cópia aqui do CD e manda pra você. E aí uma cópia do disco de oito baixos, né? Eu tocava muito bem oito baixos, sabe? Aí depois eu mudei pro acordeon e parei, né? Pra voltar a tocar tem que treinar de novo pra poder tocar. O oito baixos é mais difícil do que o de oitenta baixos? Não, não é mais difícil porque o acordeon ele tem muitos recursos e pra você pesquisar os recursos que ele tem, você leva mais tempo e tem que se dedicar muito mais. Porque a sanfona de oito baixos, que é verdadeiramente a sanfona, é a sanfona de oito baixos. O acordeon é aquele que tem acorde. E ele só faz solo, né? É um instrumento de solo. Não há instrumento de acompanhamento, não há instrumento de harmonização. Aí torna-se mais fácil. É porque na realidade a sanfona de oito baixos, ela tem botões, né? E o acordeon tem teclado? É, exatamente. E são poucos os botões, né? O acordeon tem muitas teclas. E um teclado grande com três oitavas pra você dedilhar, né? No acordeon. No caso, por exemplo, do acordeon, a mão direita canta a melodia através do teclado e a mão esquerda faz o ritmo. É a mesma coisa da sanfona de oito baixos? Não, não. A sanfona de oito baixos tem os oito baixos, são poucos os tons que ela tem. Só a tônica, né? Sim. O acordeon não. Todo tom tem a maior, menor, sétima, sétima diminuta. Aí você explora isso aí tudo, né? E Camarão se sente melhor tocando o acordeon ou a sanfona de oito baixos? Eu sinto melhor o acordeon, né? Mas isso para fazer solo ou para fazer acompanhamento? Eu faço solo no acordeon e faço acompanhamento também. E então você começou a vida já tocando oito baixos? É, comecei tocando oito baixos. Camarão se considera um sanfoneiro ou um acordeonista? Eu me considero um acordeonista, porque o oito baixo foi até quando eu tinha uns 14 anos, né? Daquela sanfoneira. Depois que eu me dediquei ao acordeon, aí fui estudar mesmo. Aí passei a ser um acordeonista. Camarão, por que a sanfona de oito baixos é também chamada de fole de oito baixos? Que é fole de oito baixos? Sim. Isso é coisa do nordestino mesmo, né? O nordestino bota a pelígna no fole de oito baixo de tudo quanto é de coisa. É a mesma coisa do Jack de Luiz Gonzaga. É orelha de sebo, é fole, é não sei o quê, é harmônica, não sei o quê. De tudo eles chamam. É pé de bode? Pé de bode. E por que pé de bode? É invenção, como eu estou lhe dizendo. Aquilo que vem na mente do cara, ele chama o pobrezinho disso aí. Você falou então aí no rei Luiz Gonzaga. Ele também teve papel importante no seu trabalho? Teve, sim. Eu me espelhei em Luiz Gonzaga, né? Quando eu comecei a ouvir acordeão mesmo, eu ouvia mais Luiz Gonzaga. Também os acordonistas que apareciam por aqui eram muito poucos. Era Luiz Gonzaga. Muito tempo depois surgiu o Sivuca, Mário Genaro Filho. E esse pessoal aí que tocava acordeão na época. O que eu observo, Camarão, como leigo, é que cada instrumentista desse que você citou, exemplos de Sivuca, Mário Genaro Filho, Mário Mascarenha, Mário Zan, cada um, me parece que consegue repassar para seu instrumento um tipo de sonoridade. Como você explica isso, como também acordeonista? O acordeão é o seguinte, é um instrumento muito rico. Você pesquisando, você consegue tirar som nele, muitos sons diferentes. Principalmente agora que o acordeão ganhou um recurso muito grande, com essa levada de acordeonista novo, que se preocupa em procurar sons, essas coisas. E de maneiras que modificam, né? Meu sistema a mais é o som do acordeon. Porque tem resisto ali, tem vinte e tantos resistos, para você mudar o som. Tem resisto de clarinete, resisto não sei o que, resisto, vários resistos, né? Sim. Aí você resista, muda o som. Mas eu procuro mais usar o som do acordeon, porque ele é mais limpo, ele se identifica mais comigo, por causa daquela coisa da terra, né? De ouvir Luiz Gonzaga, ouvir o Mário Zan, ouvir... Esse pessoal tocava mais o acordeon mesmo, no som do acordeon. O mesmo ocorria com Orlando Silveira, com Chiquinho do acordeon. É. Esse já mudava um pouco o som. Eles precisavam som, tinham um som aviludado, um som de clarinete, um som assim. É o caso de Dominguinhos. Dominguinhos, dificilmente ele usa o som do acordeon. Ele chama mais a modernizado, né? Porque ele usa muitos acordes modernos e cabe mais aquele tipo de som. Eu ainda prefiro o som mais tradicional. É, eu também. Agora, acho que Orlando Silveira também usava esse som, porque ele vinha de conjunto regional. É, ele foi o segundo acordeonista do conjunto de canhoto, né? Que parece que o primeiro foi Luiz Gonzaga. É, Luiz Gonzaga teve uma passagem, né? É, Luiz Gonzaga fazia acompanhamento de músicos também no regional do canhoto. Até começar a cantar e gravar. E Antenor de Silva também teve passagem nessa época? Não, eu não conhecia Antenor de Silva, não. Eu conhecia Antenor de Silva só por fama e por Luiz Gonzaga, falar nele e outras pessoas. Mas eu não conhecia ele, não. O mestre Camarão conheceu Pedro Raimundo? Também não. Conheço música dele e sabia que ele tocava uma acordeonha de xadrez, né? O único no mundo. Era xadrez o teclado dele, o instrumento dele. E que Luiz Gonzaga se espelhou muito em Pedro Raimundo, né? É. A indumentária, essa coisa. Também se fixou nele tocar as coisas da terra dele. Aí, por que eu não posso também tocar da minha terra? E assim por diante. E aí você falou, então, em grandes sanfoneiros, que você inclusive também está incluído nesse hall de grandes instrumentistas da música instrumental brasileira, infelizmente muito maltratada pelo rádio nos últimos tempos. Mas nós estamos aqui fazendo o nosso papel. E o mestre Camarão chegou a participar também de uma orquestra sanfônica. Foi a primeira orquestra sanfônica que foi criada aqui em Pernambuco. Caruaru foi eu quem criei, né? É, juntei os colegas lá e a gente fez um barulho lá junto e botamos o nome de orquestra sanfônica. E deu disco isso? Não, não deu disco não. Não deu disco não porque antes de o negócio pegar mesmo, mudou aquele negócio de política, né? Porque essa política é uma coisa séria. Mudaram o sistema que tinha na prefeitura tudo e inclusive tiraram a banda sanfônica. Como Camarão vê o futuro da sanfona de oito baixos? É muito sério, né? É muito sério porque são poucas as pessoas que se interessam por esse instrumento. Aqui tem uma cidade aqui perto que tem até uma orquestrazinha de sanfona de oito baixos. Tem muitos sanfoneiros de oito baixos, mas é um caso raro. É Santa Cruz de Caparibe, né? E tem aquele menino que vem lutando muito por isso, pra ensinar e passar alguma coisa, ver se aparece alguma coisa pra algum aluno ou pessoas interessadas. Luizinho Calixto. Luizinho Calixto. Mas ele acha uma dificuldade tremenda, né? Porque o pessoal só se interessa mesmo pelo acordeon. Mestre Camarão morreu na manhã do dia 21 de abril de 2015, dia de tiradentes, aos 74 anos de idade. Ele estava internado há seis dias no Hospital Santa Joana, no Recife, onde tratava de uma infecção intestinal. Seu corpo foi velado na Câmara de Vereadores de Caruaru e foi enterrado no cemitério Dom Bosco, da mesma cidade. Tchau. 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 Tchau.